Olá pessoal, sou o Valmir, estamos aqui como legendários do Pato Branco, estamos ajudando as comunidades vizinhas aqui de Bento, que perderam tudo, perderam suas casas e hoje estão dependendo de alimento, estão dependendo de outicílios, então hoje a gente está aqui para ajudar e pedindo para você que possa nos ajudar, que possa estar apertando alguma forma, o que mais necessita hoje é material de limpeza, roupa, mantimentos, que perderam tudo que eles tinham, então quem puder ajudar com colchão, com roupa de cama, será muito bem-vindo, muito obrigado.